Onde eu cuide, meu parceiro Josué, meu parceiro Iriane, oi, 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 o Passeira Irian, Josuel, pirata na pegada, que é diferenciado. Pegou só com o pé, ó. Foi nem com o bico, eu tava longe de dormir que tava pegado pé e bico, mas só foi só com o pé. Segura aqui, meu filho. Aqui é show, papai. Deixa eu tirar aqui do pé dele aqui. Solta, solta. Solta, pirata. Solta. Solta. Solta, pirata. Solta. 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 Aí, papai. Aqui, ó. Aqui é o... Cuida, cuida, hum. Eu não sei se é o macho ou a fome. Eu acho que é... Acho que é o macho, hum. Cuida, pera aí, Corro. Cuida, galera. Porque eu vi daqui o celular que parou o celular aqui. Hoje é 15 de maio de 2020. Sexta-feira, hum. Que é o pirata. Aí, Fabinelli, meu parceiro... Daniel, de Pescezabel. Meu parceiro... Iriana, de Rio Grande do Norte. Josuel. Amato Puzatulão. Grupo. Grupo. Criadores do Nordeste. Aqui tem uma preserva, velho. Aqui é assim, ó. Pra natureza, meu filho. Aê. É show, papai. É de luxo, hum. Cuida. Aqui é show, papai. Aqui tem uma... Aqui tem umaijk quanotção...